Lisboa homenageou um dos heróis da história portuguesa. A construção de uma estátua de Dom Nuno Álvares Praer era um projeto há muito ambicionado pelos lisboetas que podem ver agora o santo contestável no Jardim Ducla Soares, em Belém. Da autoria de Augusto Cid, resulta da concretização de um projeto vencedor da edição de 2013 do Orçamento Participativo de Lisboa. Tendo por base a proposta da Comissão de São Nuno de Santa Maria. E é com gosto que aqui estou e que a Câmara de Lisboa pôde contribuir para esta realização, com gosto particular ainda dela resultar de um orçamento participativo, isto é, de um movimento, de uma mobilização de cidadãos de lisboetas para que finalmente esta obra aqui se realizasse. E fazemo-lo com gosto porque a aposta na valorização do que é o nosso património histórico, cultural, simbólico, identitário, é uma marca fundamental que temos assumido na liderança do Executivo da Câmara. Para o Presidente da CML, mais do que uma homenagem, a inauguração da estátua é um marco para a construção do futuro e reforço da identidade de uma nação. Também o Presidente da República saudou a iniciativa. Primeira palavra para saudar a iniciativa camarária de abrir aos lisboetas a livre escolha em orçamento participativo que se traduziu nesta justa, mesmo se muito tardia, homenagem ao contestável Dom Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria.